Fala galera, Marcelo Esclare mais uma vez aí, ó Pra você que é motociclista, tá procurando uma jaqueta com custo-benefício, super impermeável Olha aí, vou mostrar pra vocês a jaqueta da Tex, olha só Vou vestir ela aqui, olha a qualidade da jaqueta Você que quer vestir uma jaqueta Que vai encaixar em você, no seu número, olha só Você pode regular aqui no punho, olha que legal Fechar aqui, ó, o lacre Olha a qualidade da jaqueta, olha só Essa jaqueta é a Tex Roanin, tá? Essa jaqueta é impermeável Tá disponível na nossa loja na Rua Pomplona, 932 Tem outras cores também Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Beleza, impermeável com proteção Canaleta na frente, no peito aqui Fechada até o pescoço Proteção no cotovelo, ombro, nas costas Tex Roanin E o preço melhor do Brasil, só na Leopimoto Valeu? Abraço, Marcelo Valeu!